Sim rapaziada, o Manoelba tá no kawaii, então não perde tempo, baixa aqui no primeiro link na descrição e me segue lá, porque lá eu vou trazer muitos conteúdos bacanas, como PES, FIFA e outros games no geral, eu vou trazer também as mesmas informações que vocês veem aqui no canal, só que lá vocês viram em menos de um minuto, então vai lá e me segue, me manda o print lá no meu direct do Instagram, porque além de você ganhar dinheiro, eu vou pegar todos vocês e colocar o nosso grupo do WhatsApp, cara, então vai lá mano, vale muito a pena e segue lá. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para falarmos aqui basicamente as primeiras novidades que sabemos relacionadas à DLC 6.0, rapaziada, eu tô lembrando desde o começo do vídeo, já clica aqui no gostei, porque esse é um vídeo sempre muito esperado por todos vocês, e que nós falamos sobre as DLCs, sobre o pacote de dados que sempre chega para o PES, então também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada, porque irá sair na DLC 6, 7.0, e também as informações do PES 22 e inscrito aqui no canal, você vai conferir tudo, beleza? Então vamos sem perder tempo, rapaziada, bora para o vídeo. Bom, galera, acho que muitos de vocês viram, né mano, acho que ficou uns 2, 3 minutos no ar o vídeo e eu acabei excluindo depois. O que aconteceu? Eu só tenho um vídeo falando sobre a Superliga Europeia, sobre as possibilidades dela aparecer no PES, sobre também o novo método de torneio da Champions League, que será adotado a partir dos próximos anos, só que eu falei muito sobre ela, só que após eu editar o vídeo e já colocar para postar, eu vi a informação de que a Superliga da Europa havia sido cancelada. Ela não foi cancelada ainda, mas pelo menos todas as equipes já devem sim oficializar a sua saída do campeonato ainda hoje, né galera? Então eu tive que excluir o vídeo, maravilha, né velho? Excluí esse vídeo e já estou gravando outro na sequência para sair ainda hoje para vocês, por isso que esse vídeo deve sair um pouco tarde, beleza? Então eu espero contar com a presença de todos, fechou? Bom, rapaziada, como vocês sabem, todas as DLCs estamos aqui para contarmos as primeiras novidades, as expectativas que nós devemos ter para essa atualização, o que deve chegar. E como eu falei para vocês, diferentemente da DLC 7.0, essa será uma DLC convencional, a DLC muito parecida com as outras, né cara, onde não contém muitas diferenças. Na verdade, eu diria para vocês que a diferença que terá, é sim que será um pouco pior do que a DLC 5.0 e 4.0, por exemplo, porque a 5.0 já foi uma DLC metralhada, que mano, todo mundo meteu o pau, porque não teve conteúdo do Brasileirão, não teve conteúdo muito bom, só algumas faces, não teve estádio, e muitas pessoas já começaram a criticar a DLC 5.0, então, mano, uma dica para você, amigo. Se você não gostou da DLC 5.0, recomendo que nem baixe a 6.0, porque as expectativas estão ainda mais baixas para essa DLC. Bom, mano, fala logo o conteúdo que devemos ter nela. Como vocês sabem, né rapaziada, a DLC 7.0 será uma DLC exclusiva para a Eurocop, então deve sair no mês de junho. E é claro que, por sua vez, a DLC 6.0 sairá antes, né galera? Então, pelo menos nessa reta final, não devemos ter DLC saindo de 2 em 2 meses, que nem anteriormente estava, que nem na DLC 3, 4.0 saindo de 2 em 2 meses. Então, eu diria para vocês que, como a DLC 5.0 saiu nessas últimas semanas, no mês de abril, a DLC 6.0 já chegará no início do próximo mês, rapaziada. Sim, então já chegará em maio a DLC 6.0. Inclusive, ela já está presente na base de dados. Ó, eu creio sim que a Konami só está ajustando os detalhes finais para poder fechar e agendar no dia marcado. E vocês pensem na sua mente, se em 2 meses eles fazem uma DLC com poucos conteúdos, quem dirá em 1 mês? É cara, sim rapaziada, essa não será uma DLC muito bacana, não. O dia que ela deve chegar, eu diria para vocês que deve chegar o dia 6 ao dia 13 de maio, né galera? Então sim, entre essas datas, dia 6 ou dia 13, não do dia 6 ao dia 13, mas entre essas duas datas, devemos ter a disponibilização da DLC 6.0 para todas as plataformas, né galera? Claro que pode chegar um pouco depois, porque está muito em cima, né rapaziada, de mês em mês lançando DLC, mas sairá em uma quinta-feira do mês de maio, com o mais provável para o dia 6 ou 13, beleza? Então fica ligado. Ela será uma DLC convencional, como eu falei para vocês, a Eurocopa irá ocorrer no mês de junho. É claro que a DLC 100% voltada para a Eurocopa será a 7.0, mas a 6.0 por sua vez também terá muitos conteúdos focados também na Eurocopa. Como vocês sabem, temos muitos novos uniformes sendo anunciados nessas últimas semanas, também temos algumas faces que ainda assim estão pendentes, então a Konami irá aproveitar as próximas DLCs para ir corrigindo esses pontos finais. Então eu diria para vocês, rapaziada, que não devemos ter outras coisas fora isso já na DLC 6.0 e principalmente na 7.0. É claro que apesar da Konami ter recebido forte cobrança dos desenvolvedores que lá dentro estão para termos mais conteúdos relacionados ao Brasileirão, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, né rapaziada? Claro, todo mundo se mostrou muito satisfeito com pouco conteúdo que nós estamos recebendo tanto para o Brasileirão quanto para a América do Sul em geral, então sim, eles estão recebendo cobranças para com que isso pare de acontecer e eles comecem a dar mais atenção para cá, né rapaziada? Para o nosso continente. Isso eu diria para vocês que dificilmente já veremos já nesse PES 2021, eu acho que esse foco só acontecerá no PES 22, né galera? Então infelizmente eu acho que a DLC 6.0 dificilmente terá alguma face do Campeonato Brasileiro, como eu falando para vocês bem sinceramente, eu acho sim que o máximo que terá é alguns jogadores sendo colocados novamente nas suas equipes, né rapaziada, da DLC 6.0, com algumas faces que já tinham anteriormente, vamos supor, uma face que já tinha no PES 19, voltando agora. Então é isso que no máximo que deve acontecer, eu acho difícil de termos alguma nova face porque o foco realmente está na Eurocopa. Pelo menos o conteúdo que já é confirmado chegar do Brasileirão, galera, é sim que teremos os jogadores que subiram da terceira divisão, sim, que é a equipe do Remo, do Vila Nova, do Brusque, eles estão sim licenciados, né rapaziada? Isso é bem legal, né galera? Todas essas equipes devem estar licenciadas, já que com a DLC 5.0 elas foram colocadas no game e infelizmente com seus jogadores genéricos. Mas com a 6.0 sim, rapaziada, deu uns tercinhos, esses jogadores estando de forma licenciada e isso já é bem bacana. Agora quanto à atualização de elencos, eu também acredito que deve chegar, já que na 5.0 não teve nada e alguns elencos ainda estão bem antigos. Vocês viram na live que nós fizemos que o Brenner ainda está no São Paulo, cara. O Brenner ainda está no São Paulo mais desde o ano passado praticamente, né rapaziada? Então sim, devemos ter essas modificações acontecendo e, é claro, das transferências mais pontuais, Manoelba, como Rafinha no Grêmio, por exemplo, essa daí eu acho que não, né galera? Mas algumas transferências assim devem acontecer e isso eu posso garantir para vocês. Agora fora isso, teremos aquilo que sempre chega. Algumas novas chuteiras, porque principalmente a Adidas hoje lançou novas chuteiras para a Eurocopa. Eu achei muito lindas e elas devem sim já chegar na DLC 6.0. Também talvez nova bola, mas eu acho difícil também de acontecer. Um novo estádio também eu acho muito complicado de chegar no novo estádio, né galera? Eu sinceramente acho que não terá estádio nessa DLC 6.0. Aquele patch corretivo padrão que vocês já estão acostumados a chegar em toda a DLC. Atualização de overs, principalmente dos jogadores que jogarão a Eurocopa, né rapaziada? Isso nós podemos ter certeza, é claro, fora as faces também que devem chegar. Eu acho sim que devem chegar um número próximo a 100 faces nessa DLC. Eu diria para vocês que dessas 100 faces, 90% deve sim ser de jogadores da Europa, né galera? Isso já é praticamente certeza, né galera? E agora se tivermos uma face para o Brasileirão, mano, já podemos considerar lucro. Porque eu sinceramente acho que isso também não irá chegar, né galera? E infelizmente é esse o conteúdo basicamente que teremos da DLC 6.0. É claro que as outras coisas vocês já sabem que chega, sempre chega, né rapaziada? Mas eu diria para vocês que a DLC 6.0 deve ser ainda pior no estilo de conteúdos, pelo menos para nós aqui do Brasil, do que a 5.0 foi, né rapaziada? Então as minhas expectativas são bem baixas, como sempre. Eu estou ansioso mesmo para recebermos de fato o PES 22. Porque esse PES 2021 até o final já vimos que não terá muita coisa fora do normal que nós sempre já estamos acostumados a receber. Até menos do que nós estamos acostumados, né cara? Porque essas DLCs do PES incluíram muito menos conteúdos do que a do PES 2020, por exemplo, né rapaziada? É claro que as 6.0, principalmente se tratar de uma das últimas do game, não poderia ser diferente, né galera? Então se a economia ainda assim está lançando alguma DLC, podem ter certeza que é sim por causa, por conta da Eurocopa que ocorrerá esse ano, né rapaziada? Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, se puder deixar o seu gostei antes de fechar o vídeo, deixa a moral, né cara? É o segundo vídeo que eu estou gravando no dia, o primeiro vídeo deu errado, não consegui postar, eu até postei aqui, né? Só que eu tive que apagar minutos depois. Também se inscreve aqui para não perder mais nenhuma informação. Eu vou ficando por aqui galera, até a próxima e falou! Tchau! 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 Tchau!